Muito bem, jovens, queridos jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes da gente começar nossos atos de sempre. As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina esse benefício químico para a farmácia, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa atualização dos seus participantes. Assim, se vocês não quiserem aparecer na gravação, por favor me avise que eu vou remover isso na edição. Então, hoje na aula vamos falar uma coisa que tem interface, que é uma continuação da parte termodinâmica e nos dá também a deixa para a parte cinética, que é justamente quando a gente aplica alguns conselhos. a termodinâmica nas reações químicas. Então, na aula passada nós vimos algumas noções de termodinâmica, vimos trabalho calor, entropia e energia de Gibbs, o que representa tudo isso dentro da química como um todo. O conteúdo posterior ao estudo de termodinâmica é o que nós chamamos de equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico nada mais é, e como o nome já sugere, nada mais é do que a quantidade de produtos ser igual à quantidade de reagentes. Então, a gente já sabe que reações químicas podem ocorrer dessa forma. A gente apresenta uma reação irreversível de uma reação química com uma seta, enquanto que reações que são incompletas, a gente representa com uma seta oposta. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que nós temos uma reação em equilíbrio, ou reversível. Ou seja, uma parte de A e B forma C e D, e uma outra parte de C e D forma AB. E assim, nós temos o equilíbrio que a gente pode fazer uma analogia com uma balança. E é isso mesmo que acontece. Então, a quantidade de produto e os reagentes consumidos, a taxa de formação e de consumo dessas quantidades é igual ao longo do tempo. Então, quando a gente trata de reações químicas, melhor dizendo, das velocidades das reações químicas, a gente pode fazer uma analogia com a física. Então, a gente tem a velocidade de um corpo qualquer definido como a razão, a divisão do seu deslocamento em função do tempo. E aí, o que é que nós temos? A variação do espaço pelo tempo nos dá a velocidade. E a unidade que sobra desse cálculo de velocidade é justamente metros por segundo. Ou seja, para cada um segundo que a partícula dá, ela anda aí com a quantidade dada em metros. Na química, nós temos algo parecido, mas aí nós não dizemos espaço, mas sim nós dizemos concentração. Logo, a velocidade das reações químicas também são calculadas de forma análoga. Ou seja, nós temos a variação de concentração em função da variação do tempo e a razão dessas diferenças nos dá a velocidade das reações químicas. E a unidade vai ser mol por litro por segundo. Ou seja, esse segundo é menos 1, não é que existe. É só isso. Mol segundo. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que, para cada segundo, uma certa quantidade de concentração em mol por litro vai ser consumida na reação. E aí, nós chamamos que a velocidade igual à variação da concentração pela variação de tempo de velocidade instantânea, porque ela é medida em um instante muito pequeno da reação. Então, como é que se faz isso? Aqui nós temos a relação de reagentes e produtos. Então, nós temos mais ou menos isso. Aqui são os reagentes. Ele está invertido. Eu não sei por que as cores não mudaram. Então, eu vou anotar aqui para vocês não se confundirem depois. Então, os reagentes diminuem de concentração e os produtos aumentam de concentração. Como é que eu sei que é um e que é outro? Porque os reagentes são consumidos ao longo da reação e os produtos são formados ao longo da concentração. Portanto, se a gente pensar em termos percentuais, então, nós temos aqui 100% de reagentes. E na parte inicial, no início da reação química, nós temos 0% de produtos. E assim a gente vê que os reagentes são consumidos, porque se a gente calcular a tangente dessa curva, nós vemos aqui que a variação dv, melhor dizendo, dc, dt, ou delta c, delta t, ela é negativa, porque o coeficiente angular dessa reta é negativa. Portanto, está mostrando que nós temos um consumo dos reagentes. E aqui nós observamos que o coeficiente angular, a curva tangente dos produtos, ela possui um coeficiente positivo. Como a gente pode perceber aqui. Então, nós temos que a variação de concentração pelo tempo, ela é positiva, logo, crescente. Então, nós estamos falando da curva dos produtos. Em qualquer reação química, os reagentes são consumidos para formarem produtos. Quando 100% dos reagentes são consumidos, a reação acaba. Porque acabou o reagente, então, não tem mais o que reagir. Portanto, a velocidade de uma reação química depende das suas concentrações iniciais. E aí, vamos considerar uma reação qualquer, R, o CR de reagentes, formando produtos. A velocidade de reação, ela é proporcional à concentração do reagente. Então, a gente já viu como é que a gente representa uma proporcionalidade, V proporcional à concentração de R elevado a um expoente. Esse expoente representa o que nós chamamos de ordem da reação. Então, a ordem da reação nada mais é do que um número que vai representar qual vai ser o percentual da molécula que vai colidir ou reagir com outros. Então, normalmente, esse número é um número inteiro. Então, nós temos ordem 1, ordem 2. Mas, para os químicos mais radicais, nós temos aí ordem 1, como existe também ordem 0 e assim por diante. Então, ordens fracionárias. Então, isso tem a ver com a reação química em si. Certo? Então, como é que a gente representa todas essas quantidades que podem ser obtidas, a gente obtém com gama, que é a ordem da reação. Quando a gente remove a constante de proporcionalidade, o que a gente obtém é V é igual a K vezes R elevado a gama. Veja que aqui é uma condição diferente da condição da velocidade instantânea, porque nós não estamos considerando simplesmente o gráfico de concentração em função do tempo. Ou seja, nós não estamos pegando um instante do gráfico e medindo a sua velocidade naquele ponto. Aqui nós estamos falando da velocidade em função da concentração. e essa proporcionalidade nos dá uma constante K e que essa constante representa a velocidade ou a constante cinética da reação e vai refletir como que ela ocorre. Então, esse fator gama, que é justamente a ordem da reação, pode ser associado ao coeficiente tequiométrico de uma reação. Porém, reações químicas mais complexas, e nós vamos ver isso ao longo da aula, dependem de uma coisa chamada etapa determinante da reação. Então, veja, por exemplo, o clássico da precipitação da prata com cloreto, uma reação em equilíbrio que forma cloreto de prata. Então, essa reação ocorre em uma única etapa. Então, posso considerar que os seus coeficientes tequiométricos, que são aqueles números que multiplicam as quantidades na reação química, correspondem exatamente a esse valor de gama. Então, nós podemos fazer que a velocidade de consumo de prata vai ser igual à constante para a prata vezes a concentração de prata elevado a 1. Porque, nesse caso, a gente pode fazer uma comparação direta com o coeficiente tequiométrico. Quando nós temos reações que têm mais de uma etapa, nós sempre precisaremos observar a reação determinante dessas etapas de reações, ou, então, nós chamamos de mecanismo de reação química. Ou seja, quando nós temos aquele ponto em que é a parte mais lenta da reação, nós vamos considerar que a velocidade é definida por aquela reação. Então, o que é que nós temos aqui nessa reação com a formação de cloreto de prata? Nós temos a reação ocorrendo em uma única etapa. Nós chamamos isso de uma reação elementar. A reação deve ser rápida o suficiente para que os produtos sejam formados. E é, de fato, o que acontece. Quando você tem um tubo de ensaio contendo nitrado de prata, você pinga uma coisinha de ácido clorídrico ou de algum sal contendo cloreto, você vê lá o bichinho do KCL sendo precipitado. Aquele negocinho branco vai para o fundo do tubo de ensaio rapidinho. Não demora nem meia piscado você ver o bicho lá precipitando. E não deve existir reações paralelas à reação principal. Ou seja, precipitou o cloreto de prata, então aquela reação é aquela ali. Você não vai considerar mais nenhuma outra. E se houver outras reações a partir dessa reação principal, então nós temos aí um problema. Então nós temos aí várias etapas da reação química ocorrendo. Então deixa de ser uma reação elementar. Nós já... Eu já antecipei um exemplo. Vamos aqui para mais um. Vamos calcular a expressão de velocidade de precipitação do sulfato de prata. O sulfato de prata é um sal insolúvel. E aí vocês estão vendo na direita, aí na... no guia, vocês estão vendo aí a formação desse rapaz aí. a prata junto com o sulfato que tem o sulfato de sódio em todos os sais precipitam na forma de sulfato de prata. E aí o que acontece é que as reações de precipitação de forma geral satisfazem as condições ideais de cinética. Então a gente pode colocar a lei da velocidade da precipitação de sulfato de prata como sendo que a velocidade é proporcional ao quadrado à concentração de prata e proporcional linearmente ou a ordem 1 do sulfato. E aí nós temos que em relação a prata a ordem da velocidade é 2 em relação a sulfato a ordem de reação é 1 e a ordem global que é a soma das ordens individuais é igual a 3. Também existem reações cuja ordem não coincide com o fator estecométrico da reação como é o caso da formação do fosigênio. O fosigênio é um composto químico e um precursor de muitas outras moléculas inclusive a identidade farmacêutica é utilizada para fazer grupos dentro das reações orgânicas para que sejam formados grupos protetores ou grupos que formem alguma coisa apolar para depois ser removida durante essas reações e na primeira guerra mundial foi utilizada também como arma química certo? Então nós tínhamos cloro, fosigênio e se eu não me engano acho que era gás flúor eles foram utilizados como armas químicas na primeira guerra mundial apesar de aparentemente ser uma reação simples as etapas de formação do fosigênio são muito complexas então dentro se você tiver curiosidade dê uma olhada aí nesse link da Wikipedia que mostra as reações químicas da formação do fosigênio e aí vocês vão ver que a velocidade que a lei de velocidade da formação do fosigênio ela vai ser dependente da concentração do gás cloro e da concentração inicial de monóxido de carbono e aí a reação e a ordem de reação para o cloro é igual a 3 meios então por que que isso acontece o cloro é um elemento que tem muita capacidade de formar radicais então o que é um radical é justamente aquela espécie química cujo número de elétrons é ímpar então nós temos vamos imaginar vamos fazer uma estrutura de Lewis do cloro do cloro gasoso então nós temos aqui a carinha do gás cloro então o cloro ele é da família 17 então ele tem 7 elétrons na camada de valência 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P5 então olhando aqui na terceira camada nós temos aí 7 elétrons na camada de valência então junto com o cloro ele compartilha um elétron e faz uma ligação covalente no gás cloro então o que acontece é que sob certas condições experimentais o cloro o cloro tem a capacidade de formar um radical então como é que acontece isso normalmente quando nós temos aqui uma outra representação quando nós temos ação de luz que é representada por Hni que é justamente a equação de Planck então o que vai acontecer é que forma dois cloros atômicos que são radicais certo então com a importância dos radicais na química é que nós temos aí reações de polimerização e o cloro atômico vai reagir com o monóto de carbono e por isso que por conta das etapas das inúmeras etapas que existem na formação do fosgênio nós temos aí uma ordem de reação fracionária então nós temos aí que em relação ao cloro a ordem de reação é 3 meios certo resumindo as etapas de formação do fosgênio nós temos o gás cloro formando gás cloro formando cloro atômico esse asterisco pode representar também assim como o pontinho representa um radical e aí o radical reage com o monóxido de carbono aí forma uma espécie radical intermediária e aí o cloro junto com essa espécie intermediária reage forma a molécula de fosgênio final e aí nós temos a formação de um outro átomo de cloro gasoso que aí nós temos a formação da molécula em cadeia e a terminação ocorre quando nós temos aí a formação de gás cloro inicial então como muitas etapas existem aí qual vai ser a etapa que vai determinar a sinétrica da reação é justamente aquela mais lenta ou aquela chamada determinante da reação então como é que a gente pode fazer uma analogia mecânica em relação à etapa determinante quando a reação ocorre em muitas etapas aquela que irá defini-la sempre será a mais lenta então imagina que eu queira levantar um peso até uma altura h e eu sei que eu estou na terra portanto nós temos aí a força da gravidade atuando sobre a gente então nós aplicamos uma força em direção até o topo e isso acontece chegamos no topo nós gastamos aí uma energia que é uma chamada energia que é energia cinética então nós temos aí a conversão da energia cinética porque a gente está movimentando o objeto até uma altura máxima aí nós temos a conversão de energia energia cinética no máximo atinge um valor de altura máximo então nós temos aí conversão de energia cinética porque eu parei de mexer no objeto e eu cheguei no valor máximo e essa energia depende agora da altura então nós temos aqui a energia potencial e daí eu solto esse objeto e ele sai rolando até o chão então veja que nós temos aqui duas etapas primeiro essa etapa sempre é uma etapa dificultosa se você estiver sozinho então imagine aí levar uma mala sem alça até de escada sem escada rolante até o segundo piso do aeroporto e aí imagine que você chegando naquele segundo piso do aeroporto você empurra a mala para baixo então vai vai cair então é isso que acontece sempre quando nós temos uma etapa muito lenta ou seja que dispende muito mais energia para ocorrer sempre vai ser a etapa determinante da reação e é isso que acontece dentro da química quando nós temos uma etapa determinante que é justamente a formação se eu não me engano a etapa determinante é justamente essa reação do cloroatômico como o nosso carbono é justamente a etapa que define a cinética de toda a reação porque depois dessa reação tudo ocorre rapidamente certo? muito bem tudo bem até aqui gente? vocês tem alguma dúvida alguma pergunta alguma coisa que vocês queiram falar perguntar o professor oi aí se no caso fosse calcular a velocidade eu tinha um pH no início naquele gráfico ali até na naquele H não é? não fia ali é só uma analogia mecânica certo? não se quer dizer que você vai pegar apontar a ponta ali do gráfico mas eu acho que você está se referindo a esse gráfico aqui não é? é esse aqui? não aquele último que você mostrou esse aqui? isso então isso aqui é só uma analogia não se quer dizer que a reação química ocorra dessa forma então quando a gente fala da etapa mais demorada aí a gente lança a mão de coisas experimentais então tem certos experimentos que nós fazemos que a gente identifica justamente por esse gráfico aqui cadê você aqui? então esse gráfico aqui é que permite que a gente consiga determinar a sinéstica das reações certo? então a gente sempre vai calculando ao longo do tempo a velocidade instantânea e aí a gente vê como que a velocidade se comporta ao longo do tempo certo? então é esse gráfico aqui que a gente lisa não aquele outro certo? certo e a velocidade ela vai ter alguma unidade? vai ter o que? unidade tem tem foi bom você perguntar isso porque nós temos a velocidade instantânea até mostrei para vocês mol dividido por litro por segundo ou seja para cada um segundo que a reação ocorrer consome-se aí um certo valor de concentração então por exemplo 0,5 mol por litro por segundo quer dizer para cada um segundo foi consumido meio mol por litro de reagente certo? isso é para a velocidade instantânea quando nós temos as leis de velocidade varia também que aí vai depender justamente da ordem da reação certo? então as unidades variam sim e variam com a ordem da reação certo? certo obrigada de nada alguma coisa gente? vamos continuar muito bem se vocês tiveram alguma coisa para perguntar também fique à vontade para me interromper ao longo da aula tá? muito bem nós vimos um pouquinho de cinética vimos como é que nós temos a problemática da própria reação química nas velocidades das reações agora vamos falar de uma coisa chamada lei de Goldberg Varage isso tem a ver justamente com o equilíbrio da reação que nós falamos anteriormente então o equilíbrio químico pode ter uma componente cinética que é justamente quando as concentrações dos reagentes dos produtos ficam constantes ao longo do tempo e também nós temos um componente termodinâmico que tem a ver com a concentração desses reagentes muito bem então vamos considerar uma reação elementar de A indo a B cuja reação pode acontecer dos dois lados A para B e de B para A como cada reação possui uma constante cinética então vamos considerar K indo de A a B como assim na reação direta então a gente percebe de A para B que é a constante cinética de reação direta e a reação reversa é quando nós temos a constante de reação indo de B para A então a lei da ação das massas ou lei de Gudeberg de Vaage postula que numa reação desse tipo quando as velocidades das etapas A para B e B para A são iguais forma-se um equilíbrio entre essas etapas mais uma vez que nós temos dentro desse tipo de análise é que vai existir um certo tempo de reação cujas concentrações tendem a se estabelecerem se a gente calcular a tangente desses gráficos a gente percebe que penso numa reta a reta então se a gente calculasse as tangentes dessas retas a gente perceberia que elas ficariam perpendiculares ao eixo do x então tangente de 180 graus é igual a zero logo nós não temos aí uma velocidade de reação ou melhor dizendo as velocidades de reações entre reagentes e produtos é igual e aí vamos considerar as reações de A para B e de B para A as leis de velocidade para cada etapa estão aí descritas e aí se a lei da ação das massas atuar nessa reação nós dizemos que as velocidades direta e reversa são iguais e aí o que a gente faz a gente tem uma dependência da constante das concentrações quando a gente separa uma coisa da outra a gente observa que a razão entre as constantes direta e reversa é igual a razão das concentrações elevadas aos seus coeficientes estequiométricos então o que a gente pode concluir a divisão entre constantes gera uma nova constante que nós vamos chamar constante de equilíbrio então a constante de equilíbrio é a razão entre duas constantes cinéticas desculpe portanto se as velocidades de reação são iguais a taxa de formação de produtos é igual a taxa de consumo dos reagentes e daí quando a gente une a reação direta e reversa nós temos o que? nós temos o símbolo do equilíbrio químico que é justamente as duas setinhas que são contrárias uma a outra e como é que a gente calcula as concentrações na constante de equilíbrio basta que a gente divida as concentrações dos reagentes pelos dos produtos se isso serve para um reagente para um produto então servirá também para N reagentes ou para N produtos então como é que a gente faz isso? quando a gente extrapola isso para a quantidade indefinida de reagentes e produtos a gente segue a lei de Gullibert-Vaage e consequentemente a constante de equilíbrio ela vai ser produto das concentrações dos produtos mas produtos aqui tem a ver com a multiplicação de cada um deles dividido pelo produto da concentração dos reagentes totais elevados aos seus coeficientes estequiométricos certo? então o que é que nos diz a constante de equilíbrio? a constante de equilíbrio pode nos dizer para qual lado de reagentes ou produtos a reação irá se deslocar então no equilíbrio nós temos que a constante de equilíbrio desculpe quando nós estamos em uma situação de equilíbrio nós dizemos que a constante de equilíbrio é igual a 1 ou seja a quantidade de produtos é igual a concentração de reagentes porque nós temos aí as velocidades das reações uma igual a outra quando a constante de equilíbrio é maior do que 1 nós estamos deslocando o equilíbrio nós estamos aí mexendo na ação química de forma que ela saiba do equilíbrio e foi para um extremo da reação por exemplo nós temos a combustão de hidrogênio que nada mais é do que a reação que ocorre dentro das células a combustível então uma célula a combustível a base de hidrogênio tem essa reação que vocês estão vendo um mol de hidrogênio reage com meio mol de oxigênio e forma aí um mol de água líquida como essa reação é uma reação espontânea a constante de equilíbrio dessa reação ela é maior do que 1 então quer dizer que se a gente considerar essa reação como equilíbrio a constante de equilíbrio nas condições experimentais que ela ocorre isso quer dizer que ela é deslocada para a formação da água e não podia deixar de ser porque imagina se nós tivéssemos uma célula de combustível a hidrogênio e que ela estivesse no equilíbrio químico então nem todo hidrogênio reagiria com oxigênio e aí não liberaria energia suficiente para que se pudesse ter energia elétrica para transformar isso em trabalho e mover lá o seu carro o seu equipamento então necessariamente quando nós temos a reação de combustão de hidrogênio em termos de células de células a combustível não pode ser uma reação totalmente em equilíbrio nós queremos garantir que haja a máxima eficiência possível portanto essa máxima eficiência possível só vai acontecer quando nós deslocarmos o equilíbrio para a direita na formação de produtos no caso a água nós temos também a recíproca verdadeira que ocorre normalmente no equilíbrio ácido base então quando nós temos que a constante de equilíbrio é menor do que 1 a reação tende para os reagentes iniciais como é o caso da ionização do ácido acético o ácido acético possui uma constante de ionização bem baixa porque sua constante de equilíbrio é muito pequena então o que significa dizer se nós estamos tratando de um ácido e de um ácido que libera H mais de solução então se trata de um ácido fraco portanto a constante de equilíbrio do ácido acético é menor do que 1 ou seja aproximadamente 1,7 vezes 10 é menos 6 então observem olha só que interessante a constante de equilíbrio do ácido acético é o que? 1,7 dividido por 10 a sexta que é exatamente 1 milhão vamos aqui analisar esse número então nós temos aqui 1,7 então na verdade nós temos mais um zero então são 10 milhões então deixa eu arrumar aqui esse número 10 ponto zero 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 então olha só o que significa dizer assim quimicamente falando a constante de equilíbrio se nós tivéssemos 10 milhões de moléculas de ácido acético e aqui é uma fração minúscula frente ao número de Avogadro relembrando o número de Avogadro 6,022 vezes 10 a 23 moléculas então o que acontece 10 a sétima para 10 a 23 nós temos uma diferença de 10 a 18 mas vamos imaginar que nós pegássemos se a gente pudesse pinçar se a gente pudesse pinçar o ácido acético dentro do frasquim se nós tivéssemos 10 milhões de moléculas de ácido acético somente 17 iriam se ionizar para formar o cátion o cátion hidrônio que dá característica ácida dentro das soluções aquosas e somente 17 moléculas ou 17 íons acetato e o restante e o restante deixa eu ver 1 elevado a 7 menos 17 e os outros 9.999.980 moléculas simplesmente não se ionizariam simplesmente voltariam para sua condição de ácido inicial então é assim que a gente faz a interpretação física da constante de equilíbrio e a recíproca é verdadeira se a gente inverter a constante de equilíbrio então 1.7 elevado a menos 6 se a gente inverter se a gente considerar a reação reversa que é justamente quando nós temos o H3O+, que é o próton com o ácido acético nós temos formação de ácido acético propriamente dito e água e aí a constante de equilíbrio que é justamente 1 sobre a constante de equilíbrio da reação reversa seria olha que doido 5,89 vezes 10 a quinta então a molécula de ácido acético em meio a couso tende muito mais a se manter de uma forma molecular ou seja na forma de ácido acético do que da sua forma ionizada ou seja na formação de acetato então é assim que a gente tem a ideia de acidez de bacidade não somente naquela condição que a gente viu do modelo de Arrhenius certo então imagino que você tenha visto alguma vez na vida a teoria de Bronsted-Lowry então nós temos aí que acidez de bacidade das moléculas elas são relativas ao pKa então o que significa dizer a constante de equilíbrio de um ácido de uma base é o seu pKa para ácidos ou pKb para bases então nós temos isso dentro da química e é uma coisa também extensivamente utilizada pela farmácia e aqui cabe um breve parênteses na história quando a gente trata justamente da equação de Henderson-Hassel-Barr que fala sobre a capacidade tamponante de uma solução não foram os químicos que desenvolveram essa teoria foram bioquímicos bioquímicos e farmacêuticos tinham muito mais interesse em pH e pOH do que os próprios químicos então por que nós temos tantos tampões aí no mercado se tratando de reagentes como Merck Sigma Aldrich e tudo mais porque parte do nosso próprio organismo o nosso tampão nosso tampão primeiro é o tampão carbonato que existe dentro do nosso organismo então deixa eu mudar aqui vamos aqui para o whiteboard muito bem então o que é o tampão bicarbonato carbonato é esse cara aqui então tampão carbonato ele é formado por esses caras aqui e o pH ele é modulado justamente por essa reação da formação do carbonato e bicarbonato então esse cara aqui é o carbonato aliás bicarbonato e esse cara aqui é o carbonato a faixa de pH desse tampão quer dizer onde é que esse tampão vai vai agir né antes disso o que é uma solução tampão então solução tampão é uma solução que resiste a pequenas variações como por exemplo volume adição de ácido ou base ética terva e o pH se mantém constante então vejam bem o que vai modular o pH do nosso sangue é justamente a nossa respiração porque quando nós respiramos respiramos O2 e pelos processos bioquímicos que ocorrem dentro do organismo de metabolismo e tudo mais nós respiramos CO2 pelo menos uma parte de CO2 ali vai estar presente quando nós respirarmos o ar e parte desse CO2 que sai justamente do metabolismo do nosso organismo ele vai ser convertido em bicarbonato dentro do nosso sangue dentro do nosso plasma e a faixa de pH é muito estreita coisa de 7,22 até 7,24 porque nós temos que ter esse controle tão rígido é porque nós temos muitas enzimas e muitas reações bioquímicas ocorrendo que qualquer alteração seja para mais seja para menos em termos de acidez ou basicidade nós podemos ter uma desnaturação das enzimas e aí nós temos um problema sério isso é muito comum em pessoas que tem doenças crônicas como por exemplo os diabéticos o diabético por conta da sua resistência à insulina forma-se umas coisas chamadas de corpos cetônicos então esses corpos cetônicos são na verdade cetonas então aqui é uma cetona quando você tem grupos alquílicos ligados a um uma carbonila então esse cara aqui esse caboclo aqui é uma carbonila então a carbonila dentro da água possui características ácidas e também o que acontece é que nós temos uma variação da acidez do sangue então quando uma pessoa sofre de diabetes ela pode ter problemas de acidose sanguínea e aí nós temos esses problemas tão sérios que acontecem quando a pessoa é diabética portanto a regulação do pH é importantíssima do nosso sangue para que a gente não morra então por que nós temos aí tantas más decorrentes de diabetes é justamente por isso porque como a quantidade de ácido vai aumentando no nosso organismo nós temos circulação sanguínea então esses corpos cetônicos em excesso vale dizer que o excesso desses corpos cetônicos realmente faz má saúde mas são coisas necessárias no nosso corpo quando nós temos a quantidade necessária e aí o que acontece os corpos cetônicos se espalham para o nosso organismo e aí nós temos todos os problemas que nós já conhecemos que vão desde formação de trombas de trombos melhor dizendo de coágulos sanguíneos até mesmo o óbito propriamente dito justamente por conta da acidose causada pela resistência à insulina tá certo vocês tem mais alguma dúvida gente cristiano pessoal se possível eu passo o exercício para a fixação dos conteúdos por gentileza com certeza que eu esqueci de mandar você não vai me bater não né mas se preocupe não que eu vou eu vou botar esses exercícios desde sexta-feira que eu prometo para você mas como diz a minha mãe a cabeça de nós toda aqui não se alembra então peço desculpas mas se aveste não que eu vou botar esse troço aí para vocês tá então esses queridos jovens rogando a paciência de vocês na próxima aula nós vamos fazer algumas explicações de cinética em farmácia e aqui uma coisa bem mais ampla né eu não sou exatamente um cara da farmácia né eu sou verdade eu sou um químico mas muito me interessa essas interfaces entre bioquímica e farmácia com a química né então na aula que vem nós vamos falar mais sobre isso nós vamos ver mais aplicações da cinética né como é que a gente calcula a validade dos remédios né é justamente via cinética ou como que a gente consegue modular o pH de uma solução é justamente via equilíbrio químico e assim por diante certo então vamos aqui para a gravação para a gravação para a gravação para a gravação